Oi galerinha do oitavo, tudo bem com vocês? Vamos lá, sequência da transitividade verbal, tá? Falamos nos dois vídeos anteriores sobre o conceito de transitividade verbal, falamos sobre verbos transitivos diretos, transitivos indiretos, peço que vocês acessem novamente esses vídeos, caso tenham ainda dúvidas. Falamos na live de ontem, na nossa primeira live, o assunto foi esse, recordamos aí transitividade, lembrando que são verbos que precisam de complemento, e aí tem os verbos transitivos diretos e os indiretos, os diretos trazem o objeto direto e os indiretos trazem o objeto indireto pra gente, né? Então, o que que acontece? Existem ainda aqui, vamos continuar, mas na sequência dos transitivos diretos e indiretos, a gente tem uma situação em que o verbo, ele pede pra gente esses dois complementos ao mesmo tempo. Ele continua sendo um verbo transitivo, né? Ele está em trânsito, ele está ainda sem sentido completo naquela oração, então ele precisa dos seus complementos. No caso desses verbos transitivos diretos e indiretos, eles também são chamados de bitransitivos, que ao mesmo tempo, eles são transitivos diretos e indiretos, eles precisam dos dois complementos, vocês vão visualizar isso no próximo exemplo aqui, que tem até no livro de vocês, página 66. Então, a gente fecha o sentido aqui da transitividade direto e indireto, nessas duas situações, e aí conhecemos o terceiro tipo, tá? da questão de transitividade aqui, fechando a ideia de diretos e indiretos. Então, verbos bitransitivos, não esqueçam, eles precisam dos dois complementos ao mesmo tempo. Vamos aqui no exemplo. Primeiro aqui, ó, o terceiro tópico aqui da página 66, verbos transitivos diretos e indiretos, VTDI, essa é a sílaba, estabelecem duas relações e seus complementos são introduzidos sem preposição, que é o primeiro caso do objeto direto, e com preposição, que é o objeto indireto. O exemplo que tem aqui pra vocês, vou seguir o que tá no livro. Os leitores escrevem cartas para os jornais. Então, os leitores escrevem, se eu falo só isso pra vocês, os leitores escrevem, aí automaticamente vocês vão me perguntar, os leitores escrevem o que? Escrevem carta. E eles escrevem carta para quem? Para os jornais. Então, notem, quando eles escrevem cartas, as cartas são o objeto direto, tá ligado ao verbo sem preposição. E para quem? Olha a pergunta aí preposicionada, vem a resposta também preposicionada, para os jornais. Os jornais, no caso, então, são o que? O objeto é o objeto indireto, beleza? Na sequência aí, vamos ver, seguindo o livro de vocês, os intransitivos, ainda o mesmo assunto, tá bom? Beijo! Tchau, tchau!